Bom, a gravata se você percebe que é um pano que dá pra lavar em casa, né, você deixa de molho, porque uma vez eu coloquei na máquina de lavar e perdeu o formato de gravata, assim, o tecido não ficou legal não, né, apesar que acho que resolveria com ferro, né, mas eu não passo não. Essa gravata ficou de molho na água com sabão de ontem pra hoje, a noite inteira, mas ainda não saiu essa mancha de açafrão aqui. Meu filho estava com probleminha de pele, ele resolveu passar açafrão, que a gente sabe que é anti-inflamatório, né, eu vou passar, tá, apenas, está apenas em água, eu vou deixar mais um pouco no sabão, se não der eu coloco um pinguinho de candida, mas eu vou colocar mais um pouco de sabão, ó, pra ver se sai essa mancha de açafrão. Eu coloquei, eu coloquei duas dessas medidas, dessa medida, comparo sempre com a mão, né, minha mão é pequena, coloquei duas medidas aqui. Vamos ver se eu consigo tirar dessa marca de açafrão só com sabão, porque, olha, o tecido é muito fino pra colocar água sanitária. Vamos ver se deixar mais um pouco de molho, dando uma esfregadinha se sai. Gente, água sanitária estraga a roupa. Quando eu era jovem, eu deixei uma blusa minha muito tempo na água sanitária, quando eu fui pegar várias águas sanitárias, na realidade eu queria tingir de branco a blusa, né, devido a minha burrice, quando eu era mocinha, eu fui pegar a blusa, ela saiu um pedaço na minha mão, viu, água sanitária corrói roupa. Então, se eu for usar aqui, acho que nem convinho, o tecido é super fininho. Se eu for usar, vai ser assim uma gotinha pra deixar um minuto. Espero não precisar, olha, deixar pra baixo essa mancha. Não é pra ver se sai aquela mancha de açafrão. Dei uma esfregadinha no local da mancha, tá saindo, ainda bem. Porque, olha, colocar água sanitária num tecido fino desse, a chance de estragar é muito grande. Eu ia colocar um pinguinho só porque ela é branca, mas graças a Deus, ó, tá indo embora. Vou deixar mais uns minutinhos, tá vendo? Graças a Deus, aquela mancha de açafrão saiu, então agora ela, agora a gravata está escorrendo, presa por ela mesma. Observe que eu fiz um, eu enlacei a gravata no varal e deixo ela escorrer, depois eu coloco no varal interno. Tá precisando limpar a parede do quintal, isso assim.